Pessoal, a gente está pegando o metrô aqui na Rússia pela primeira vez Vamos ver como é, né? Rússia pela primeira vez Rússia pela primeira vez Rússia pela primeira vez Pessoal, chegamos aqui em Istambul Principal cidade da Turquia Não é a capital É Ancara Ancara, né? Mas Istambul é uma cidade também que põe Lembrando que eu estou aqui na parte mais simples da cidade, né? Mas a gente já vê alguns prédios aqui mais imponentes Isso aqui é a parte mais simples e tal que eu acabei de chegar Olha isso, pessoal, olha os prédios aqui dessa região Aqui lembra mais a África, a Ásia mesmo, né? Lembrando que Turquia e Rússia ficam na Eurásia, na Europa com a Ásia Uma parte do país em um continente e outra parte no outro Mas a Rússia é mais europeia, na minha opinião E aqui a Turquia eu achei ela mais asiática Agora o sotaque deles parece francês Pessoal, chegamos aqui no centrão de Istambul E aqui a gente vê um pouquinho de tudo, né? Tem comida, tem roupa, tem gente morando, apartamentos Tem embaixada de país, tudo no meio, né? É o chamado tudo junto e misturado, né? É uma cidade muito acolhedora O transporte aqui Muito trânsito Eu acho que só vi pior do trânsito aqui do que cá Não, já vi piores Não é nem trânsito, é porque tem setores aqui que não anda Então às vezes você vai pegar o Uber e é melhor você ir andando Mas tem um sistema de metrô muito eficiente Olha como é curioso, você encontra de tudo aqui Roupa estendida Gente jogando bola Muçulmano Tudo isso que é religião, né? O legal é que todo mundo Se encontra no final do dia na maior paz, né? Uma cidade que é difícil você ver no centro da cidade assim Como eu tô vendo aqui Aqui A gente encontra A maior parte da movimentação Trânsito de gente Já aconteceu muito comigo aqui em Istambul Nas poucas vezes que eu já saí aqui Cheguei há pouco tempo É você tentar andar e não conseguir Literalmente, ó Você vê que a moça tem que ir lá pra canto Olha, meu Deus do céu E o carro tentando passar aqui no meio também E não consegue Aqui tá parecendo uma lagoa lá em João Pessoa Sapato E é uma mistura de idioma aqui Agora lembra muito francês, viu? Esse idioma Vamos ver o preço das blusas, ó 70 libras Uma blusa dessa aqui 70 libras Só pra vocês terem uma noção Vai dar aí uns 30 reais É Tá na média, né? Pessoal, olha essa praça de alimentação aqui E a rua fica toda arrumadinha Hotéis Um monte de coisa perto Que dá pra pessoa escolher bem, viu? Onde vai comer É o meu caso agora Que eu tô morrendo de fome Vou jantar, né? Não sei se tu vai ouvir, ó Jantando aqui em Istambul Nós vamos estar lá tocando na rádio A localização desse Airbnb é ótima Comida ali, lojas Tudo perto Tudo perto Uma área bem turística É a região chamada Fatih E aqui tem uns apartamentos, as coisas Eu vou mostrar Pra vocês verem aqui em Istambul Como eu peguei um Airbnb Legal, viu? E eu falo muito disso nos meus vídeos Dos apartamentos O quanto é importante o investimento, né? No Airbnb Com certeza a pessoa que me alugou aqui Tá tendo renda mensal, né? Imagine já uma pessoa com aquela praia ali Olha, eles oferecem até passeios, ó Tá vendo? E em frente a ele, ó É esse aqui Onde eu estou hospedado Em frente a ele ainda tem Coisa de comida também, ó Passeios é o que não falta aqui, né? Ó, cheguei Já tranquei aqui Certo? Vou subir Pra ir pro meu quarto Pra vocês verem Onde eu estou hospedado aqui em Istambul É um quarto privado Com banheiro privado Tem alguns que oferecem Com banheiro compartilhado Eu não gosto, não A não ser que seja a casa da pessoa, né? Aí é diferente Não fica várias pessoas usando Só a pessoa que mora, né? A dona tem que usar, né? Mas no caso aqui não É privado Ó, viu? Esse último Pronto Entrei agora Eu nem uso isso aqui Mas tem frigobar Né? Olha como é bom Tá vendo? Cama, tem uma mesinha Tem a TV Ar-condicionado Tem a vista pra cá Istambul E aqui o banheiro Bem limpinho Organizado Do lado aqui Tem uma mesquita Que eu não tô querendo Mais abrir a janela Aí fica cantando Aqui a noite toda Café da manhã Bem tarde Do restaurante Bem bonitinho Pessoal, aqui é a área Dos restaurantes Restaurantes que não faltam Aqui em Istambul Na Turquia Infelizmente Muitas homenagens A gente vê Em alguns locais Nas ruas Dos terremotos, né? Você deve lembrar Uns dois, três meses, né? Terremotos aqui Devastaram a região De Da Turquia, né? Eu tô Pessoal, chegamos Na mesquita azul Ah, Eladio É só isso aí Não, é porque Aqui tem uma praça Em frente, ó Eles contam toda a história E tal Tá vendo? E a mesquita Ela é muito grande, ó Aí não dá pra ver ela Vou tentar me afastar Pra ver se em algum local Eu consigo ver ela ali Olha ela ali no cantinho Eu sei que do meu quartinho Dá pra ver Mas daqui não Olha o nome dela aqui, ó Sultana Met Camil Tá vendo? Mas pra facilitar o nome aí É mesquita azul Chegamos na mesquita azul Pessoal Mas eu não vou entrar Porque quando a gente chega Nesses roteiros assim A gente vai alternando Pra não ficar caro, né? Como um bom capricorniano A gente vai alternando Entra em uma atração E outra não entra E assim vai Mas como eu já entrei Muitas mesquitas, né? Aí essa daqui hoje Eu optei pra não entrar Ó, pessoal Daqui dá pra gente ver ela, ó Ela é gigante, viu? Mesquita azul Repara que ela é azulzinha mesmo Não é alguma coisa Que se diga menino Que é azul, mas E aqui, ó A parte lisa fica aqui A parte rica fica aqui Tô brincando É porque, ó Quem pagou Vai pro lado de lá Aí vai ter acesso a ela Quem não pagou Fica aqui desse lado Tá vendo? Vai lá no meu apartamento Eu vejo de graça Bom, se é de graça ou não Eu consegui entrar Numa parte aqui Mas pra não acontecer É botar a gente pra fora, né? Pelo menos aqui na Turquia, né? Se você vem de outro país O cara Pode ser executado e tal Mas ela realmente É muito bonita, ó Aqui na Turquia O pessoal é mais light Um pouquinho, né? Pelo menos assim eu espero, né? Ó, a fila pra entrar No outro setor, né? Acho que essa parte aqui É gratuita mesmo Ah, pessoal Agora dá pra ver Ó a mesquita aqui Meu, ela é gigante, viu? Incredible Mas ela ainda não é A principal mesquita da Turquia É a Sofia, né? Que eu vou mostrar pra vocês Ainda hoje Engraçado, pessoal Que as pessoas fazem de tudo Pra ter uma boa foto Inclusive eu Mas no meu caso Não é nem de conta de rede social Hoje nem da gente De conta de rede social No meu caso é porque Eu gosto de ter guardado Os pontos turísticos Imagina sentar aí Nesse calor De vestido Um solzão desse aqui Da Turquia E ainda tem que fazer caras e bocas Não é fácil Pessoal A gente chegou aqui Principal ponto turístico Acho de Istambul, né? A Santa Sófia, né? Rádio Santa Sófia Não sei se tem a ver Com Sófia Capital da Bulgária Mas ela realmente Olha, eu me surpreendi, viu? Ela é gigante Não cabe na câmera toda Você vê que fica faltando Um pedaço dela Olha, cada vez que a gente Vai se aproximando Fica mais bonito E aqui eu tô aproveitando Pra tomar um banhozinho de água Olha, as turcas também São bonitas, hein? Aqui tem muito homem Mulher bonita, viu? É claro, né? Eu tinha que estar No melhor local, né? Pessoal, olha Cada vez que você vai se aproximando Fica mais bonito Essa dança das águas É muito linda, né? E olha ali A Santa Sófia Aqui é uma cidade De muita gente bonita, viu? Porque eu tenho percebido E assim, um povo mais elitizado, né? É, o solzinho hoje aqui tá Olha a Santa Sófia de lado A lateral dela, né? O que eu acho que é bilheteria O que eu acho que é bilheteria O engraçado é que aqui tudo é diferente, né? Aquelas coisas antigas, né? É porque é datado aí do otomanos, né? O povo otomano, né? Mesopotâmia Essas coisas que a gente estudava de história, né? Esse vai pra Camila Esse vai pra Camila Exclusivamente Pra Camila Vamos respeitar, né, pessoal? Eu tô perto do Top Cap O palácio bem famoso aqui de Istambul Olha como tá bonito aqui, ó As flores Aqui pra você tomar água, né? Na Europa é muito comum, pessoal Tomar água no meio da rua, né? Nessas torneiras Que a água aqui é limpa, né? Esses prédinhos aqui, ó É bem turístico mesmo Ó, tá vendo o nome ali? Esse caminhãozinho do rapaz O Raja Sófia Aí eu tô indo agora Eu tô procurando um local aqui pra almoçar, né? Só que, claro Como eu tô na área turística Ela é mais cara, né? Os pratos aqui estão na faixa de 40 reais E essa oração aí fica a noite toda, hein? Sangre de Cristo Pessoal, mas pra que gritar tão forte? Tá complicado, né? Ó, pessoal Aqui na minha direita Onde tá passando esse pontinho É o Top Cap e o Palácio Aí eu vou tentar almoçar aqui Mas essa região do Palácio é cheia de restaurantes Mas aqui é caro, viu? Um prato aqui simples Aqui tá mais de 50 reais Aí o que eu tô fazendo? Uma dica de mochileiro Tô me afastando um pouco Da área turística Pra o preço começar a baixar Ó, pessoal Paramos aqui pra almoçar É uma batata recheada Preço muito bom 140 liras turcas Se a gente for converter Acho que vai dar uns 20 reais Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar hoje as refeições Vou almoçar A batata E a noite vou deixar pra comer frango com batata frita Assim, ó Porque na foto não estava certo Vai eu só Mostrando pra ele No peppers, no spice Ó, aqui é o Istambul Arqueológico Até que o idioma não é tão diferente não Istambul Arqueológico Museu Museu Lá Uma fila pra entrar Eu não vou entrar Esse negócio de arqueologia eu vejo em outros locais Ó, pessoal Tem um carto aqui Um jardim, né Por trás do palácio pra picar O pessoal fica brincando aqui Mas o que eu achei curioso É que as crianças tomam banho mesmo No Brasil normalmente tem essas praças Mas a gente não deixa nem as crianças tomarem banho, né Que o pessoal tomam banho mesmo É lindo São vários complexos Olha, pessoal É lindo esse parque aqui Estou encantado por ele Olha os detalhes Sempre tem alguém querendo ter uma foto engraçada, né Pessoal Só fiquei apaixonado por esse parque, viu E as árvores dele são gigantes Porque eu estou bem longe Olha o tamanho daquela árvore ali Parece uma mão, né É um negócio aqui de árvore Olha os tamanhos pra vocês terem noção Olha a minha mão É bem grande mesmo E tem todos os tipos de filhos de pessoas, né O bom é que eles têm aquela questão da religião Mas são tranquilos Aqui, pessoal Alguma coisa do Benin Se eu não estou falando besteira Não sei se é o nome Que coincidiu Tem um país chamado Benin, né E aqui, pessoal Essa região chiquérrimo aqui É o Cornish Que se chama Calçadinha, né Istambul, né Aqui é só dos poderosos, hein Os que estão comendo ali, né Aqui não é meu caso, né O meu eu prefiro comer num restaurantezinho mais pertinho Olha como é lindo Istambul, né Essa parte aqui também É tipo uma calçadinha da praia, né Encantado Realmente a cidade é É muito bonita Segura Engraçado, né Apesar da proximidade com a Síria Com tantos países com problemas Ela se mantém De certa forma, um clima de paz, né Tá um clima um pouco de luto Por causa dos terremotos A gente nota, né Nas cidades Algumas homenagens nas ruas Mas aqui em Istambul Se eu não me engano O terremoto atingiu menos, né Lembrando que nessas regiões O gato é sagrado, né Pra gente encontrar em todo caso, né Aqui, pessoal Se você tomar uma Tá andando aqui Por acaso de Emei Zonzozinho Não tem proteção, não Pisou errado aqui Cai no mar, viu Pisou errado aqui, já era Mas é muito bonita Realmente A gente podia dar uma proteção Pra questão de criança, né Não sei se é o que atrapalha ali A área de uma festa, né Olha o pessoal O que eu falei O pessoal com as perninhas lá de fora E a água aqui Ela atinge mesmo Tá batendo mesmo na gente Inclusive É incrível E ela é uma água revolta Não é aquela água Pelos cruzeiros, né Deve ser aqui um dos portos da região Da cidade ao fundo Ó, pra tu, Camila Como se tu estivesse aqui É bonito aqui, ó Pessoal, aqui o pastor alemão Eu não sei se é da polícia Porque tem um negócio Da segurança aqui Ele fica solto Mas olha o tamanho dele Quem é que vai arriscar, hein Pra falar Aí ele fica mesmo Na entrada de um parque aqui Do parque do castelo Do Top Cup, né Só que esse bendito Top Cup Eu não consegui ver ele, não Nem entrar nele Mas eu tô impresso Mas eu tô com aquele pastor alemão solto, viu Olha esse restaurante Tipo, né Ele é bem rústico Esse eu quero vir comer Bom dia Pessoal, engraçado aqui Que os gatos, eles têm vida pronta Ninguém mexe Tá vendo? Ele vai fazer sua necessidadezinha Mas ninguém mexe É sagrado aqui nessas regiões Então Se você ver um gato No Oriente Médio Não mexe De maneira alguma Olha os detalhes da parede, ó Parece aquela novela, né Parece aquela novela, né O clone e tal, né Pessoal, cheguei Em um dos locais que eu mais queria vir O grande bazar aqui na Turquia Com uma feira, com um tapete Com um monte de coisa Com tudo É bem conhecido esse bazar, né Mundialmente Lembrando que eu não sou guia turista Não sou youtuber De viagem Eu comecei a gravar os vídeos também Porque eu tenho um canal Paraibando pelo mundo Mas é mais porque Alguns clientes me pediram Que eu fosse narrando Pra dizer qual o local que eu tô Então é mais por conta disso Se você colocar no Google A imagem que aparece dele É justamente essa, ó É o grande bazar Tem um setor de segurança É lindo ele, né Então, como diria o Goulart de Andrade Vem comigo, né Eu vou passar pelo setor de segurança E venho pra filmar Mas aqui a gente já tem uma noção De que ele vai ter, né Os tapetes, aquelas coisas, né Bolsas Um monte de coisa histórica Pessoal, olha o teto, né Olha o tanto de gente que tem aqui É o famoso grande bazar da Turquia, né As bandeiras, ó É muito comércio Vocês não tem noção aqui Vamos andando Eu vou mostrando aqui pra ela Vai ficar meio bagunçado Porque eu vou baixar o celular Pra o pessoal não ver Que eu tô filmando assim claramente Ficou chato, né Que as pessoas estão caminhando Botei aqui na minha barriga E parece que eu tô mexendo no celular Dá pra vocês terem uma noção De tanta coisa que tem Por que que eu não faço por esse meu esqueleto, hein Só que você lava na barriga Aqui no umbigo Quer ver? Vamos abaixar aqui pra vocês Olha Ali é a bandeira do time Galatasaray da Turquia Aqui tem três times Vamos dizer assim Quatro gigantes, né Galatasaray, Fenerbahçe Beziktas E o Istambul São quatro times aí Bem rivais Mas o Galatasaray Vamos dizer É o Flamengo deles aqui, né O time de maior torcida Tafarel jogou no Galatasaray Acho que em 2000 Foi goleiro do time Olha o câmbio aqui, ó Cada lira turca O valor, ó Todas as moedas Vamos ver se eu consigo Pegar alguma coisa Ó, bolsas Aqui tem pra tudo que é gosto, hein E é coisa chique Não é coisa qualquer Ó, joias, ó Olha o tanto Dá pra escolher Comidas típicas Tem até a bandeira do Brasil ali, ó Olha os relógios Camisa de times Até uma pessoa com a camisa da Argentina também Tá vendo ali? Ó, pessoal Chegamos nos locais onde tem os Olha como tem coisa bonita É incrível, incrível Há variedades aqui Eu nunca vi tanto, não Você encontra de tudo, ó Tapetes Faltam só as músicas, né? Aquelas músicas árabes, né? Olha os lustres ali, ó Luzes, ó Tem as comidas Olha isso, ó Se tu dá uma coisa pra casa, né? Sim, olha Fica mais bonito, né? Olha Coisa de futebol, ó Messi, Neymar, Salah Ó, vai mexer com o gato aqui E eles têm local privilegiado, ó Pra turma, ó Como é? Mexeu com um Mexeu com todos, né? O que o povo fala, né? Até esse negócio Eles estão querendo mudar o alfabeto Não é isso? Olha aqui, tem mais, ó E eles são folgados, viu? Agora que tem muita ladeira, viu? Ó, Camila Esse vídeo é pra tu Exclusividade tua Na verdade eu só mando pra tu e pra minha mãe, né? Aqui é o local do hotel, ó Tem restaurante bons, viu? Do lado Tava falando em restaurante bom Eu vou entrar aqui, ó Te mostrar Hello Ave Maria, tem muito viado aqui Eu tenho a impressão que o cara tava sorrindo pra mim Putz Onde é que eu fui me meter? Puta merda As viadas Da viadada todinha Ó Eu comi minha sobremesa ontem aqui, ó Tá com uma das melhores notas do TripAdvisor Uno Mamulere Pois é, eu comi três doces hoje, entendeu? Uma das coisas que eu lamentei do doce Não foi só o valor, é porque era só um pedaço, né? De chocolate É como se fosse um pedacinho de torta Porque eu já tinha comido dois É... Sorvelho Ó minha barriga A localização dele é tão boa Que eu tô indo pra não tomar um banho Pra voltar pro pôr do sol No Cornish Pois é, esse nome mesmo Corno de Ouro É fogo, né? E assim Próximo ADR aqui Que liga Antaliaspo Em Mecosiaspo Lacariaspo Zazazipo Não sei o que Termina O dia na Turquia E o que serve Aras Numero Z Termina de forma esplêndida, viu? Muito bonito aqui Outra coisa Interessante que essa parte aqui É uma parte mais pobre Você imaginaria em São Paulo A gente tá atravessando a BR Uma hora dessas aqui Nove horas da noite Já é nove horas aqui Jamais, né? Celular já era, né? Aqui não Ó, pescadores Todas as pessoas Estão Estão juntas aqui Todo mundo abraçado Uma maior paz, né? E tem muitas homenagens Da questão do terremoto Porque eu esqueci de filmar Mas estão em diversas partes aqui Pessoal, já escureceu Aqui na Turquia, né? Istambul Você vê essa região que eu tô Ela é bem turística, né? Como eu falei O contraste aqui É o mais impressionante, né? Ué Engraçado Desse lado aqui Escureceu Aqui já tá de noite, né? Porque no vídeo Não sai igual Eu tô vendo aqui, né? Aqui tá bem escuro, sabe? Porém, desse lado aqui, ó O céu muda completamente, ó É como se houvesse Uma divisão, né? Daqui pra lá Mas a visão que eu tenho aqui É essa, ó Mais escuro do que isso Que vocês estão vendo aí no vídeo Pra mim é que aparece mais escuro Como eu falei Eu tô hospedado naquele outro lado Jamais a gente imagina no Brasil Você atravessando uma passarela aqui Dependendo do horário, né? À beira das dez da noite, né? É incrível, né? É o que atrapalha o nosso país, né? Essas questões de segurança, né? Pessoal, a gente chegou aqui no local Que eu tô procurando pra jantar, né? Olha como é legal, ó O pessoal tocando música ali E eles botam toda uma decoração Bem rústica, né? Filmei pouco o pessoal Porque a gente não sabe Se eles estão gostando ou não, né? Acho que gostam, né? Pra uma divulgação, né? Mas esses países tem muita proibição, né? Mas olha como é lindo, ó Eu não vou abusar, não Eu vou parar aqui Pra dar um... Exagerar, né? Vamos dar uma de doido, né? Eu vou... Fazer de conta que eu tô numa chamada Liga a São Caldo, hein? Olá, mamãe Como é que você tá, minha mãe? Tá vendo como é bonita a Turquia? Tem lindos restaurantes Enganei bem, pessoal Olha essa parte, pessoal Aqui, ó Mistura tudo, né? Restaurante chique Com o menininho vendendo coisa aqui, ó Toda a decoração, né? Moto, carros Fazer um giro aqui Pessoal, comi agora O gato é exigente, ó Você bota um restinho de pão Aliás, eu dei batata frita Ele não come, não Toma, toma Toma, pega, rapaz Coma Coma, não Os gatos daqui são exigentes, viu? Olha Rapaz, tu não quer o pão Quer dizer que só se eu botar carne, hein? Ele só come carne Quer dizer que só se eu botar carne, hein? Você pega Eles já estão olhando aqui da Turquia, tá vendo? Ó, pra quem tá dizendo que eu tô mentindo Esse homem passa a noite todinha gritando aqui, Jesus Como é que a pessoa dorme aqui em Istambul, na Turquia? Não é fácil, hein? Ave Maria Mas a gente tem que respeitar, né, pessoal? Cada religião Mas não é fácil Bom dia Tchau, tchau Vamos lá.